Oi gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Como aquela atriz britânica Emma Corrin é bonita e é talentosa, trabalha bem, né? Emma Corrin é a moça que fez a primeira versão da princesa Diana, né? A versão mais jovem lá na série The Crown. Ela é britânica e nessa minissérie Assassinato no Fim do Mundo, ela faz uma norte-americana com um sotaque assim muito bom. Aliás, o companheiro dela, que depois não é mais companheiro, também é britânico e tá fazendo um sotaque bom. Em termos de produção e de atuação, essa minissérie é muito boa, mas me deu um soninho porque assim, tinha capítulo que durou uma hora e quinze, sendo que não precisava. Eu acho que isso aguou bastante do potencial que essa minissérie tem, tá? Só que antes de especificar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu dormi em alguns episódios, porque a série fica tramitando em duas linhas temporais. E aí eu acabei gostando mais da história do presente, que é uma história de detetive, que é o que eu queria ver. Um Houdanet, né? Que se passa num hotel perdido, altamente tecnologizado, mas perdido nos confins da Géli, da Islândia. E aí, só de falar Islândia, eu já fico todo, todo animado, né? Porque eu amo, amei aquele país lindo, então sou fã. E aí, toda hora que ficava cortando pro passado daquela moça, fazendo uma outra coisa com o moço, me entediou tanto, mas vamos lá. Então, é assim, você tem uma menina que escreveu um livro de true crime. Então, começa com essa menina, que é a Emma Corrie, a Darby. Linda! Ela tá dando lá uma palestra numa livraria. Então, a gente vai perceber que ela e o parceiro dela conseguiram achar um serial killer que matava um monte de mulheres. Misoginia e abuso de poder dos homens com relação às mulheres. Mas não só dos homens com relação às mulheres, são um dos muitos temas que essa minissérie tenta tratar. E ou trata, mas aí, então, essa moça recebe um convite que é pra passar uns dias num retiro com outras pessoas espertas, formadores de opinião, não sei o quê, no meio do nada, lá na Islândia, num hotel altamente tecnologizado. E tudo isso é por conta de um bilionário que tá financiando tudo isso aí. Dentre os convidados, você vai ter o cara que investigou a história dos serial killers com a nossa protagonista Darby. Só que, no momento presente da narrativa, eles não estão mais juntos. Então, uma das perguntas da minissérie vai ser o que aconteceu, o que tornou a Darby uma pessoa tão, assim, meio fria, melancólica, e por que que ela e o namoradinho ou o parceiro se desentenderam. Só que, a gente vai ter esses flashbacks toda hora. E no presente da narrativa lá no hotel da Islândia? Vai ter um assassinato, ou seja, aquele velho jargão lá britânico de um crime com as pessoas isoladas em uma mansão, agora transposto para um ambiente tecnologizado. E quem que vai ser a Sherlock Holmes, a Sherlocka Roma aí de plantão, vai ser a nossa Darby. E aí, então, o que vai acontecer com essa minissérie? Ela vai investigar, vai ter um monte de personagem lá no presente, e todo momento a gente vai ter flashbacks extensos, que fazem, às vezes, com que a gente quase esqueça da parte do hotel, para explicar o passado, né? Por que que os dois romperam? E como que eles pegaram o serial killer? É como se fossem duas séries, um dois em um. Duas séries, duas histórias numa só. Eu não estava interessado, na verdade, na história pregressa. Ou acho que ela poderia ter sido contada, sei lá, num diálogo expositivo dava para contar. Eu estava querendo ouvir o Rudanet. Assassinato, no fim do mundo, era o nome da série. Mas aí, assim, por isso que os episódios duravam tanto tempo. Os dois últimos, a situação melhora um pouco. Mas aí já eram os dois últimos, eles têm 47 minutos. E aí, isso desencadeia alguns problemas formais com relação à série. Ah, porque você não gostou da história, não sei o quê. É, não gostei mesmo da história do serial killer. Eu adoro histórias de serial killer, mas não do relacionamento daqueles dois lá, embora sejam grandes atores. O assassinato no fim do mundo. As personagens que estão no hotel são muito interessantes, né? Muito. Só que elas eram esquecidas. Tem personagem ali que foi apresentada no começo, depois o roteiro só trazia de volta no momento, igual o mágico tirando o coelho da cartola, quando interessava. Gente, que eu nem sei o nome. Por quê? Porque ficavam duas narrativas competindo. Uma fica aguando a outra. Então, ah, ela vai discutir sobre inteligência artificial. Tem uma plot twist legal. Sim, tem. Tem uma plot twist legal, só que ela seria muito mais legal, muito mais poderosa, se o roteiro fosse mais conciso, mais enxuto. Ah, mas ela é profunda. Porque, não, gente, ela não é profunda. Entendeu? Frases do tipo, a inteligência artificial não é uma alternativa, ela é um espelho, porque somos nós humanos que a criamos. Isso, para mim, não é profundo. Isso é óbvio. É claro que o bardo, o chat GPT, não sei lá o que é, eles são espelho humano. Isso foi criado por engenheiros, e a gente que alimenta. Enfim, ela não é nada profunda. É uma história de mistério, desculpa os fãs, que foi, quis se meter a besta, e quis contar mais, quis morder mais do que dava, e acabou virando um, assim, um produto muito grande, muito, muito monótono, muito chato. Não gostei de jeito nenhum. dormi, assim, tive que voltar mais de uma vez, e aquela gente, aqueles dois jovens chatos, eu queria ver o assassinato no fim do mundo, eu queria ver aquele hotel claustrofóbico, eu estava interessado naquela história, assim como deve ter gente que deve ter amado a história do casal, indo para cá, para lá, procurando esse serial killer, mostrando como que essa moça, ela tem problema em receber amor, várias pessoas ali têm problemas. Então, mas eu, essa narrativa, vai ter gente que vai achar mais interessante. Aí é que está, são duas narrativas competindo por espaço, e quando a gente está interessado em uma e não na outra, você fica querendo que essa uma esteja sempre na Berlinda. E como eu falei, quando eu tinha lá Alice Braga, Joan Chen, vários atores legais, com personagens que poderiam ser tão interessantes, e não eram na parte que eu mais queria ver. Não valeu. Tchau. Tchau.